Música Oiê! Tudo bom? Cara, eu espero que esteja tudo bom contigo, porque comigo não tá tudo muito bem Olha o que apareceu no meu nariz, gente Olha isso, o tanto de espinha Mas isso, cara, eu acho que é maquiagem Mas pra isso, nada que uma edição não resolva Não é editor, faz uma edição aí, nessa espinha Não, não vai fazer Eu mesmo sou editor e eu não sei fazer Ah, então tá Começando mais um vídeo de react aqui nesse canal Eu sei que vocês amam vídeos de reação E hoje eu vou reagir a algo diferente Que eu nunca reagi, mas que eu já ouvi Que eu já conheço Mas que eu nunca reagi aqui Ficou muito confuso? Acho que não Hoje eu vim reagir a um vídeo de ASMR Ou seja, RSMR Deixa pra lá Pra quem não sabe o que é vídeo de ASMR, cara Eu também não sei Não, mentira, eu sei sim ASMR são aqueles vídeos feitos pra dar sono, sabe? Que os caras usam uns barulhinhos Tem a Armina também, sabe? Tem a suíte de Carol, que eu conheço Tem um pessoal, tá burrã E aí, vocês pediram pra eu reagir Eu vou reagir então Que é o Piclo ASMR I think sounds... É uma mulher comendo picles, cara Esse vídeo tem 5 milhões de visualizações Por que eu não peguei um pote de picles E comecei a comer também no vídeo? Caralho, tem 5 milhões de visualizações O nome do canal dela é ASMR D... Xiu Xai Xel Alguma coisa assim Vou deixar aqui no box de informações É isso Chega de blá 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 Vamos reagir Meu Deus O vídeo dela tem 9 minutos Será que vai me dar sono? Vamos ver no final do vídeo Se vai me dar sono ou não Olá, olá, olá Oh meu Deus Ai, já tá me dando coisa Será que é isso? This is a... Caralho Caralho, para Meu Deus, olha isso Gente Parece a minha tia, essa mulher Será que é minha tia? It should be Ai, tá me dando coisinhas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Para, mulher Ai, eu tenho várias coisas Meu Deus Ai, parece que ela tá enfiando a unha aqui dentro assim do meu ouvido Mas é bom Oh, cara Só uma pausa Amei a maquiagem dela Esse rosa com esse degradê com roxo Tombou, menina Ó, arrasou Tô na blogueirinha Nossa, caramba, eu tô fazendo Ai Ai, tá me dando mais de arrepio Ah, essa é a tampa do picles, né Ela tá Nossa, que picles grande Esses picles são tão altos Não dá pra entender o que ela fala Ai, come logo Esse picles que eu tô com fome E esses são os picles Nossa, o microfone belo é babado, né, cara Precisa um microfone desse Ufa Para, para, para Vai abrir o picles agora Amei, senhor Vai abrir o picles Vamos lá Gente, até o barulho do picles A brinda é bom Ela vai mostrar dentro do picles Hum, que gostoso O cheiro é tão bom Hum, eu queria sentir esse cheirinho também Ai, vai quebrar esse garfo Não vai quebrar o garfo Oh, meu Deus Cara, eu tô salivando Hum Oh, meu Deus Ela vai comer Ai, senhor Ai Ai Meu Deus Meu Deus do céu Cara Não sei o que dizer Não sei Só sei sentir Oh, meu Deus Isso é muito bom, cara Amor é um pouquinho o picles na água Amor é um pouquinho o picles na água Ai, para, para, para Ai, tá me dando água na boca Mas não sei porquê Se eu fosse ela, eu pegava o picles agora e molhava na água Não sei vocês Não dá vontade de pegar o picles e molhar na água assim? Ou é só eu? Eu acho que é eu que tenho problema Ai, que vontade de comer picles Ai, que vontade de comer picles Cara, ela merece sim uma comissão Nossa, mas dá um relaxamento mesmo De verdade Nossa Ai, mas é muito feio Ficar comendo de boca aberta Meu Deus Meu Deus Tá me dando sono Cara, eu tô aqui assim Ai, eu ia molharia assim O picles dentro da água Oh, meu Deus Cara, tá me dando sono Real oficial Deixa eu adiantar aqui Será que ela vai conseguir comer mais de um picles? Olha o tamanho desse picles Ah, estou satisfeita Só de olhar ela comendo esse picles já me deu Obrigada Ela disse Obrigada Agora eu estou cheia E eu espero que você tenha gostado O picles E esse picles me deixou satisfeita Ufa Cara, que coisa surreal, né? Mas, gente Dá um soninho mesmo Dá um relaxamento Dá uma cosquinha assim no ouvido, sabe? Ó, fiquei arrepiado do começo ao fim do vídeo E serve como publicidade isso aí, cara Porque eu tô morrendo de vontade de comer picles agora Me diz aí se você também tá com vontade de comer picles Eu tô Gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de reação Reagindo a algo diferente Se você quiser que eu reaja a algo, deixa aqui nos comentários Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei Tá bom? Pra me ajudar na divulgação desse vídeo Se tu não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Então vai, 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 vai Então vai, vai Então vai, 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 vai